Alô Oh, dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte Passe a Filipe O Filipe é um bom corpo É em dez prazo em chique Passe a Filipe É vertinho fenomenal Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada ou vai correr? Eu já tô no ponto pra viver Quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois voltinhos de cerveja Que hoje eu quero é curtir Oh, dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte Uma dancinha colada dessa só combina com cerveja glacial Porque vocês já sabem se tem glacial Tem festa Beijo grande, toma da cerveja glacial